Ai, pero, se Deus sabia que Lucifer ia pecar, por que ele o criou? Se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar e que, oh, vinha, toda esta miséria, por que Deus os criou? Por que não se apoiou a dor de cabeça? Ele pensou, ah, eu sei que Adão e Eva vão pecar. Vão exercer o seu livre-arbítrio e vão escolher o mal. Eu sei que Lucifer vai se revelar. E que vai ser um desastre o resultado. Então, eu não vou criar a Lucifer. Não vou criar a Lucifer. Nem vou criar Adão e Eva. Muitas pessoas me dizem isso. Mas sabem de uma coisa. Nunca pensamos do dolor que tudo isso lhe causou a Deus. Nós nunca pensamos a dor que tudo isso lhe causou a Deus. Deus poderia ter dito, oh, eu sei que se eu criar Adão e Eva. Então, Deus poderia pensar, nossa, eu sei que se eu criar Adão e Eva. E se eu criar Lucifer. E se eu criar Lucifer. Que então eu vou ter que mandar meu filho para que o maltratem. Então eu vou ter que mandar meu filho para morrer. Para que eles cuspam na cara dele. E para que lhe hieram as mãos e as ciennes. E que lhe queden as cicatrizes para sempre. E para que eles firam suas mãos e seus pés e fiquem com cicatrizes para sempre. Nunca pensamos de tudo o que lhe custou isto a Deus. Nós nunca pensamos tudo o que isso custou para Deus. Deus sabia o que ele ia ter que fazer. Deus sabia o que ele teria que fazer. E, sem embargo, decidiu criar a Lucifer. E, mesmo assim, ele decidiu criar a Lúcifer. E decidiu criar a Adão e Eva. Agora, deixem-me explicar-lhes por que razão. Deus tem que viver de acordo com seus princípios. Ele dá às suas criaturas a liberdade de escolher. O livre-arbítrio. Que tal hubiera sido se Deus tivesse dito, humm... Então, o que seria se Deus tivesse dito, humm... Adão e Eva vão pecar. Não os vou criar. Acho que eu não vou criá-los. Nadie o vai saber. Esse vai ser o meu segredo. Esse vai ser o meu segredo. Meu segredo. Ninguém vai saber. Eu sei que Lucifer vai pecar. Eu sei que Lucifer também vai pecar. Não o vou criar. Eu acho que eu não vou criá-lo. Esse será o meu segredo. Nadie tem que saber. Esse vai ser o meu segredo. Ninguém vai saber isso. Irmãos e irmãs, se Deus tivesse criado só os seres que poderiam escolher o bem, Deus não estaria respeitando o livre-a do rio. Irmãos, se Deus criasse somente aqueles que poderiam obedecê-lo bem, Ele não respeitaria o livre-arbítrio. Deus respeitou tanto o livre-arbítrio que estava disposto a criar criaturas que escolheriam não segui-lo. Costara o que costara. Costasse o que costasse. Porque Deus respeita a escolha livre. E essa é uma decisão que nós temos que tomar enquanto estamos nesse mundo. E a G. Juntos avançaremos.